Mas agora em dezembro sempre aumenta o número de atendimentos, infelizmente é muita gente que acaba indo para a UPA após briga, muitas brigas aos finais de semana, por conta das festividades também, sempre aumenta o número de ocorrências agora nesta época do ano. Festa de final de ano e casos de pessoas com síndromes gripais faz com que aumente o número de pessoas atendidas na unidade de pronto atendimento de Três Lagoas, a UPA. De acordo com a coordenadora da unidade, Lília Coraza, esse aumento já é previsto, por isso já existe todo um planejamento para esta época do ano. Sim, a gente tem um aumento de demanda no final do ano, é esperado, por isso que a gente já trabalha com uma equipe nessa época para poder atender. Em média, a UPA atende cerca de 300 pacientes por dia, número este considerado elevado e nesta época do ano tem aumento. A demanda a gente percebe que ela deu uma pequena aumentada, mas é normal nessa época do ano ter esse pequeno aumento, não tem nada assim que a gente pode falar para você assim que está fora do normal ou que aumentou muito, não. A UPA é sempre muito movimentada, faça chuva, faça sol, aqui sempre está cheio, lotado, então a gente tem dias de pico, momentos de pico e tem dias de calmaria e momentos de calmaria. Qual que é a média de atendimento que vocês têm feito por dia ou por mês? Em média, a gente atende aqui num dia calmo umas 280, 300 pessoas. Pode chegar até 350, 400 num dia bem movimentado. Geralmente, o atendimento da UPA chega até 10.700 por mês, 11.000 ao mês. Constantemente, pacientes reclamam da demora no atendimento da UPA, por isso a coordenadora ressalta e explica o critério de prioridade na unidade. O paciente azul pode esperar 4 horas, que é o paciente que não tem urgência nenhuma. O paciente verde, que é o paciente que pode esperar 2 horas, que é um paciente que precisa do atendimento, mas é uma coisa que precisa ser mais rápida, que não é uma coisa ambulatorial. E o paciente amarelo e vermelho, que são atendidos na hora que chegam, porque são as urgências e as emergências. O amarelo, a gente trabalha em cima de 30 minutos de espera e o vermelho, a gente trabalha atendimento imediato, né? Então, o paciente aqui, a grande maioria é azul e verde. Esse paciente, ele demora no mínimo 2 horas, sim, para atender o verde, que é a classificação. Então, dificilmente a gente sai fora da classificação. Geralmente, às vezes, a gente tem momentos que, às vezes, atrasam um pouquinho. O paciente que é para levar 2 horas, está levando 2 horas, alguma coisa, mas é aquele momento mais cheio do dia, que chega um monte de gente ao mesmo tempo, mas depois a gente consegue se ajustar, tá bom? Então, basicamente, a gente está conseguindo, sim, atender a classificação. A gente tem equipe suficiente para atender a classificação de risco que a gente preconiza aqui na unidade. Recentemente, a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, anunciou que a administração municipal trabalha para a instalação de mais uma UPA em Três Lagoas. A unidade seria construída para atender outra região da cidade.